Viria algo vindo do espaço. E qual era a reprodução que identifica isso? Nas cavernas são desenhos feitos em formas de discos, seres mostrando elmos, pintados inclusive. Isso aí está bem diferente do que os cientistas estimaram como um padrão de pintura da época. O padrão de pintura se restringe a animais caçadas ou através de alguns rituais de fertilidade. Mas isso aí foge completamente ao padrão. Existem pelo menos uma dúzia desses lugares do mundo, na Austrália, na Europa, na África, no norte de Saara, mostrando essas imagens. E isso constatado foi, agora comprovado também? Não, prova já é uma outra história. É essa história que eu quero. A prova, nós temos alguma que nós podemos chamar de provas. Por exemplo, foi uma vez encontrado um cubo de metal usinado, trabalhado, dentro de uma mina de carvão. Isso é extremamente antigo, né? É coisa já de milhões de anos. Então, onde vem esse cubo? A natureza não fabrica uma coisa com arestas bem feitinho. O carvão, logicamente, é uma consequência da degeneração de florestas antigas. Então, isso estava dentro de um ambiente de uma floresta normal. Todo esse ambiente sofreu uma deformação geológica, formou esses extratos, que mais tarde seriam minas, dentro de carvão. Mas o cubo ficou lá intacto. Existem outros objetos também, além desse. Exemplo? Existe uma caverna, por exemplo, no norte da Itália, com uma parede totalmente redonda. Ela não é uma coisa natural. Ela foi totalmente esculpida. E isso está sendo guardado até hoje. Estudado, né? Não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. São vestígios insólitos que vêm para nós no passado, que a natureza não poderia ter fabricado, e nem tão poucos homens que haviam naquela época, pelo menos os que nós chamamos de terrestres, né? Não poderiam ter feito isso. Isso é um milhão de anos atrás. Essa é a sua referência. Exato. Um milhão e pouco, né? Um milhão e quinhentos, mais ou menos. Vamos chegar mais próximo um pouco daqui, né? Pois não. Que outro tipo de vestígio, um pouco mais dentro de um regime de atuação, vamos chamar de moderna, pronto. Eu estudei muito e durante muito tempo a civilização pré-colombiana, dos maias e dos aztecas. Por exemplo, esta figura que você tem... Que você tem. Na mão, né? Essa aqui é a pedra solar azteca. É uma maravilha... Segura ela paradinha, sim. É uma maravilha de arte e ao mesmo tempo é um complexo de simbolismo astronômico. Tudo isso aqui são referências ao sistema solar, para os planetas. Não dá tempo de explicar aqui. Mas o que nos interessa aqui é esta caixinha aqui em cima, que tem uma data. Essa data é 1479 depois de Cristo. Ou seja... Por que você diz que essa... Esse simbolismo aqui significa 1479? Pois não. Isso aí tem 13 bolinhas aqui dentro, dentro de uma erva, que eles chamam de caniço. Então isso aqui é o hieroglifo 13 caniços. que, convertendo para o calendário cristão, é o ano de 1479, agora, depois de Cristo. Depois de Cristo. Muito bem. Este ano está amarrado com ciclos de 52 anos, em que havia registros, por parte deles, nas crônicas dos aztecas e dos maias, de aparições de seres celestes. Eles apontavam até para Vênus. Não vamos dizer que vem de Vênus, mas Vênus seria uma referência cósmica. E eles esperavam a volta desses seres a cada ciclo desses. Esse ciclo leva 52 anos dentro desse número de calendário. Mas acontece que a data esperada para este evento era sempre um múltiplo disso. Ou seja, eram 10 vezes 52 ou 520 anos. Consequentemente, hoje nós estaríamos dentro de um múltiplo o quê? Para onde acontecer aparecimentos de discos? Não, curiosamente, não é aí que está o ponto. Numa época em que eles esperavam esse retorno, e que se eles estivessem vivos, essa civilização, de uma certa forma, se extinguiu. Só ficou os registros escritos dela, como esse, por exemplo. A volta esperada deles seria em 1947, para ser exato junho de 1947. No solstício do verão do Hemisfério Norte. E aí, o que aconteceu em junho de 1947? Pois não, foi a primeira aparição mundial, a nível mundial, que se tomou notícia de discos voadores. Foi quando Kennedy Arnold, um piloto civil americano, viu nas montanhas Rainier, no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, nove objetos voando no espaço. Tem registro disso? Tem, isso é bastante bom. Aliás, esse é um caso clássico na ufologia. Foi esse caso que inaugurou a ufologia no mundo. Não que eles não existissem antes, mas nós passamos a saber que nós estávamos mais sozinhos a partir dessa data, 24 de junho de 1947. Muito parecido com a data que eles esperavam isso, e foi nas Américas. Eu quero saber, voltando ao histórico, chegando mais perto, você veio para a civilização asteca e inca. mais recentemente. Bem, nós temos vários registros, desses casos, como aconteceu na Europa, na Idade Média, na Suíça. Os céus da Suíça ficaram saturados em 1416, se não me engano. Os céus ficaram saturados de objetos estranhos, formas esféricas e discoidais. Isso foi registrado em pinturas da época. Em quanto? 1416, aproximadamente. Próximo da Renascença. Isso foi um período histórico que está fora dessa nossa época, a famosa época dos esforadores, mas que relatam casos estranhos. Hoje, essa pesquisa chegou a tal ponto de sofisticação que nós poderíamos dizer o seguinte. Aquilo que era visto antigamente como gnomos, seres pequenininhos que andavam nas florestas, hoje, nós, alguns pesquisadores dos Estados Unidos, como o Jacques Vallée, o doutor Jacques Vallée, que é um físico, trabalha nessa área também, pesquisando esse assunto, ele leva a crer, que muito possivelmente esses seres da natureza, que foram incorporados em histórias até infantis, entre os irmãos Grimm, etc., eram seres de fora. Essas terrestres estavam fazendo explorações nas matas, nas florestas, como eles fazem hoje. Fazem? Fazem, prospecção de solo, tudo. Eu gostaria de citar um caso muito interessante. Dentro dessa própria literatura que tem entre os maias, existem umas ruínas lá na Guatemala, chamada Palenque. E em Palenque, é uma cidade que hoje está coberta por florestas, está sendo lentamente escavada, né? Existe um templo lá, uma pirâmide, chamada Pirâmide das Descrições. Uma pirâmide cheia de degraus, forrada de inscrições nas paredes, nos téticos. Em 1952, foi descoberta uma tumba no subsolo dessa pirâmide. Acontece que o ser que estava lá dentro fugia completamente do padrão do maia típico. O maia não era muito alto, ele era mais ou menos baixo. A altura oscilando entre 1,40m, 1,50m, 1,55m, por aí. Esse ser era alto e um porte, lembrando o porte de um europeu, com a estrutura esquelética de um europeu. Aquilo realmente era uma tumba, porque a laje, a famosa laje que cobre esse túmulo, que o Erich von Däniken usou na capa do livro dele, eram os deuses astronautas, essa laje foi construída para cobrir aquele túmulo e não jamais poderia ter passado para aquelas galerias. O que significa que aquele túmulo foi primeiro construído assim e depois a pirâmide foi feita, construída em volta. As inscrições que estão em volta continuam indecifráveis e todas elas são referências celestes ou astronômicas. Esse ser foi muito importante porque ele foi sepultado com máscaras ritualísticas fora de série, com certos adornos, quer dizer, a gente sente no passado a importância que esse ser tinha. Era alguém fora do comum para eles. Pela descrição, mais ou menos confere com o que nós chamamos em ufologia, os tripulantes dos discos, entre alfa, beta e ômega, seriam mais do tipo beta. São como nós, seres como nós, cabelos loiros, compridos, não precisam de máscara, de oxigênio e poderia ser, não temos logicamente uma indicação até que possamos traduzir esses manuscritos, com essas inscrições que estão em volta. Os alfas como são? Os alfas são os baixinhos. O que eles fazem? São tipos de seres pequenos com a cabeça muito grande, exageradamente grande, anormalmente grande. Esses são os mais frequentes. Mas isso significa que essa população extraterrestre, ela vem sempre de um mesmo lugar, por quê? Não, não. Se os alfas são baixinhos, sempre baixinhos e cabeçudos, todos os alfas, eu suponho, que sejam iguais. Mais ou menos podiam ser do mesmo local. Nós também conjecturamos isso no início. Mas os alfas variam também em aspecto fisionômico. Alguns têm detalhes que são bastante diferentes dos outros. O que fica constante é a altura e esse tipo de porte de cabeça. E os gamas? Os gamas... Já que você falou que os betas são iguais a nós, né? Tem os gamas, os deltas e os ômigos. Os deltas? Também. Os deltas estão mais para aparições fantamascólicas, né? São aparições assim meio estranhas. Mas os ufólogos, em geral, inclusive eu, nós tomamos um certo cuidado na classificação disso, porque às vezes pode estar trabalhando interações com a mente humana muito delicadas. Sabe, a pessoa leva um susto quando está vendo o disco e uma série de coisas vem à mente naquela hora e pode haver alguma confusão. Você já viu um disco? Já, quatro vezes. Mas não os tripulantes. Mas o disco, disco, disco? Ou lá no horizonte uma coisa que parecia um pis? Ou você viu um disco assim? Eu vi uma coisa muito grande voando a oito, dez mil metros de altura. Era uma noite muito bonita. Uma noite quente, era fevereiro de setenta. A lua estava em um certo local. Tudo era uma lente, né? Uma coisa lenticular. Um verde maravilhoso, um verde neon, envolto numa bolha esverdeada. Mas aquilo passou atrás de nuvens que estavam pelo menos a uns oito mil metros. Para eu ver um avião a dez mil metros de altura, ele é uma coisinha muito pequena. Aquele objeto estava realmente muito grande. Eu e a minha esposa vimos naquela noite. Agora, a última aparição, as outras duas não foram muito importantes. A última aparição, eu estava na cabina de um jato de 727 quando o equipamento do avião percebeu uma comunicação do sindacta de Brasília do tráfego do controle aéreo dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunado por mim, o engenheiro de bordo e o piloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto. Eu estava no avião da VASP e no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, aí sim, o próprio ator de Congonhas confirmou a observação que estava se dirigindo para o mar. Isso foi, para mim, muito importante, porque aqui, uma declaração dessas do radar, para mim, que sou ufólogo, aquilo é equivalente a uma assinatura. Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou que tinha aquele objeto não identificado ali. eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procederam no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas histórias nesse nível de rebusca, não é, do processo. Bem, e tem segredos nisto, não é? Segredos? Segredos, por parte dos militares, com certeza, eles têm um dossiê muito rico. Eu só conheço segredos nisso, porque não chega a nós nada. Por isso, o nosso trabalho na área civil é muito difícil. Que segredos, por exemplo? Vamos começar a desvendar isso aí. Ah, bom. Que segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles, e bastante. Por eles quem? Por os cientistas, né? Os que fazem disso um segredo. Hum. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é totalmente inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil quilômetros por hora. qualquer objeto nosso fabricado por nós desintegraria nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Mas como é que você sabe que eles fazem ângulos retos a cima? Porque foi observado visualmente por radar e às vezes por ambos os sistemas. Visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas alas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de elucidar esse fenigma, esse fenômeno. E eles, provavelmente, porque tem muito mais acesso do que nós, por serem militares e por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas do tipo filosófico, por exemplo, será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? e talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Nós acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares. Eu queria um outro exemplo de que a história favorece a verdade em relação, pelo menos, indícios, né? Em relação ao aparecimento de discos voadores. Olha, eu não falo objetos não identificados, porque eu estou, eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Se eu estou cometendo algum pecado... Bom, um indício que nos, que chama muito a atenção da comunidade ufológica mundial, foi uma marca de sapato ou de uma bota que esmagou um bichinho, um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás. Como assim, uma marca? 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só podia ter existido ou estava no nível de superfície de tal forma que este pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo, hein? Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, 100 mil milhões a mais, eles estavam em plena atividade nos oceanos. Esses animais hoje não existem mais. Há 600 milhões de anos atrás, para que eu entenda bem, uma pegada de bota, coisa que é praticamente absurdo, esmagou um tal bichinho. quer dizer, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas. Os pequenos, 600 milhões de anos. É muito tempo. É o início da era geológica moderna, né? É. Temos uma cabeça de um animal que viveu há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, uma espécie de um búfalo, né? Muito grande, uma cabeça bastante grande, uma alçada, desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma. Nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né? Existem também inscrições interessantes de 4.500 anos de idade no Uzbequistão. É uma região na Europa, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, né? E um descoador do lado, subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Erich von Danik. Foi graças a ele que nós viemos a saber da existência dessas inscrições, né? Rupestres. Se formos também falar de enigmas do passado que estão ligados a uma cultura superior que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos do que foi desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje é que é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa. Ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação, técnicas especiais de corte na pedra, de tal forma que uma pedra encaixa na outra se você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio? Isso estava até hoje. Perfeito o tato. Daqui a pouco você vai conhecer algumas evidências, né? Do aparecimento dos discos. E tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS é de alguma coisa. Da CIA. Com um hominho que não é... Que é esse homem que vocês estão vendo aí que não é um anão e... Fala dessa foto pra mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, é um caso específico desse caso. Ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado levam a concluir que realmente caiu... Ou foi derrubado. Ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 48, ocorreu um outro caso. 47, caso Rosio. Em 48, caso Socorro. O caso Laredo. E em 50, caso Socorro. Todos eles no sul dos Estados Unidos. No estado de Novo México. Em 1950, essa fotografia específica com os dois, provavelmente, a gente está assim. Se eu não ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro. Em 1950, no sul dos Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia provavelmente dos arquivos. Porque esse Cezinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos dois ou três dias vivo. Porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, dois ou três dias, segundas, alguns pesquisadores americanos. uma coisa muito interessante que, em 1981, um coronel da USAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aérea de White Petters. O famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O que que é? O Hangar 18 seria um pavilhão. Onde levaram? Onde que levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos nos destroços do disco. Uma coisa interessante que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá têm uma lei de livre informação onde se pode requerer documentos do governo e o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos e no meio desses documentos todos tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas realmente não só dos seres mas a prova do disco em si, do objeto físico, material, um caso muito conhecido aqui no Brasil da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1916. 57 em Ubatuba um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu sem nenhuma razão aparente. Diversos fragmentos caíram ao solo alguns na praia e outros na água. pescadores no local recolheram esses fragmentos. Na época entregaram para o Brahim Suede e o Brahim Suede consequentemente mandou para o Rio de Janeiro para um grande pesquisador que hoje já faleceu o Dr. Olavo Fontes e ele em posse desses pequenos materiais fragmentos metálicos mandou fazer uma análise química no Brasil e nos Estados Unidos também. Se constatou que aquilo era um tipo de magnésio mas um caso muito curioso que para nós é uma prova que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza não sendo possível para os laboratórios da época inclusive hoje se torna muito difícil conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquela matéria. Sem nenhuma liga? Sem nenhuma liga completamente puro. Isso consequentemente é quase que uma prova eu diria para nós pescadores é uma prova realmente de um objeto estranho ou pelo menos de uma qualidade desse metal que não era possível ser feito pelos nossos cientistas. Qual é o caso mais curioso que você já constatou dos seus arquivos? De repente os céus brasileiros ficaram totalmente em rosto com pelo menos 20 objetos saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo. Oficialmente pelo menos por 3 horas que foi dito pelo próprio ministro de aeronáutica Brigadeiro Otávio Moreira Lima e pelas testemunhas todas que viram os objetos e todo o levantamento que nós fizemos o evento ocorreu pelo menos 8 horas. Depois do dia 19 houve mais uma sequência de aparições de objetos que foram filmados no dia 21 no dia 22 no dia 23 mostram esses tapes contendo a filmagem no Rio de Janeiro lá no norte do Paraná aqui na Vila Paulista em São Paulo e no alto do prédio do Banespa que foi o filme feito pela Mixon. Eles estavam filmando um comercial para a Eletropaulo no alto do prédio do Banespa quando de repente vira a bolinha do céu. O cameraman branca profissional ele calmamente posicionou no objeto chamou no zoom mostrando o detalhe do objeto fazendo um giro ao redor do seu eixo. Toda a pesquisa que nós realizamos durante 4 meses em específico nesse filme resulta como sendo um objeto de aproximadamente 8 metros de diâmetro está distante a 8 quilômetros do local ou 7 quilômetros do local. Posteriormente conseguimos a confirmação de que foi detectado que o radar estava distante de Congonhas até o objeto em torno de 10 a 12 quilômetros. Isso a confirmação por radares que foi uma informação inclusive pelo ministro da aeronáutica envolvente os objetos todos foi oficial. E mais uma outra testemunha que visualizou esse objeto em outro ângulo fora toda a equipe que estava filmando. Tudo isso permitiu alimentar esses dados para nós é um documento importantíssimo de um objeto de origem estranha não identificado que não tem a forma de disco voador tem uma forma de esfera. Então agora eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem e você vai me explicar um por um o que você acha que seja e o que você acha que não seja. Tudo bem? Tudo bem. Os computadores permitem na fotografia fazer uma imagem fora de foco colocar essa imagem em foco realçando os detalhes daquilo que foi fotografado. Através da análise de computadores se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos como essa foto que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica causando um objeto de forma ovalizada. Também foi possível determinar imagens feitas com raio laser como mostra essa fotografia. Também foi detectado figuras pintadas em vidro como mostra essa fotografia no caso proposital mostrando a pessoa segurando o vidro ela desenha um objeto qualquer num vidro transparente e fotografa isso contra um fundo conhecido. Através dos analisadores de imagem foi possível detectar fraudes dessa natureza. Em 1958 no Espírito Santo próximo à Ilha da Trindade ao Miro Barauna realizou uma sequência fotográfica de quatro fotografias. Esta é uma das fotos que foram analisadas por computador e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro e relativamente bem longe da máquina fotográfica. Esse documento fotográfico é muito importante porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha e posteriormente foi liberado com aval do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek. Essa foto foi feita por Júlio Trazi em 76 próximo ao aeroporto de Congonhas que mostra uma nave entre as nuvens tipicamente que nós chamamos de nave-mãe e tem aproximadamente 300 metros de comprimento. Esta foto também é considerada uma prova da existência dos discos voadores porque perante várias testemunhas um objeto de grandes dimensões parou no ar soltou uma enorme fumaça que lentamente foi envolvendo o objeto e após alguns segundos essa nuvem se desfez e o objeto não estava mais lá simplesmente ele desapareceu frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local. Esta foto também foi analisada por computador realizada em 67 no Canadá uma sequência de duas fotografias um objeto que está aproximadamente 2 quilômetros distante da máquina fotográfica e tem 23 metros de diâmetro tem a forma típica de escóide e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises nesta foto um documento muito importante mostra um close de um objeto noturno projetando quatro cones de luz sólida na sua parte inferior esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia em função de não ter nenhuma explicação em relação àquilo que nós conhecemos porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos flutuar pessoas e flutuar os próprios seres que pilotam os discos voadores um detalhe também muito importante o disco voador está lá dentro o que nós vemos na fotografia é apenas o campo ionizante que protege o disco no seu interior em 1952 no Porto Maldonado no Peru foi realizada essa foto que mostra um objeto tipicamente de forma charuto soltando um tipo de gás na sua parte traseira é muito difícil observar objetos soltando fumaça nessa natureza devido a esse evento essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial em 1970 essa foto foi realizada em New Jersey nos Estados Unidos mostrando também tipicamente a forma de esquoide esta foto foi realizada em 1957 em território americano e mostra também um objeto de forma discoide um detalhe muito importante esse objeto estava próximo a uma base aérea da força aérea norte-americana esta foto foi realizada aqui em São Paulo na rodovia Castelo Branco feita por Marcos e Ivana em 1980 também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça esta foto também foi analisada por computador e mostra um objeto a 3 km de distância e 27 metros de diâmetro também tipicamente discoide essa foto também é um documento muito importante foi analisado por computador dado como autêntico mostra um objeto em forma de pera invertida com 4 tentáculos esta foto foi realizada em 1974 no Havaí e foi praticamente pego de surpresa o objeto estava passando lá atrás quando o fotógrafo bateu a fotografia das havaianas posteriormente analisando o filme se constatou um objeto também de grandes dimensões e a grandes distâncias da máquina esta foto foi feita na Suécia no local denominado Lake Varding e mostra um objeto de 15 metros de diâmetro e 1,5 km de distância da máquina fotográfica esta foto foi realizada na cidade Paraty e mostra um objeto também em altíssima velocidade esta foto foi realizada na Espanha no ano de 66 e mostra um objeto que passou também em altíssima velocidade onde que o autor da foto conseguiu pegar este fragrante esta foto foi feita em 1950 nos Estados Unidos e também foi analisada por computador e foi dado como um objeto autêntico de grandes dimensões foram feitas duas fotografias foram as fotos que mais sofreram análises de toda espécie e natureza e até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude é considerado um documento autêntico perante a ufologia mundial esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias feita na Áustria em 71 para o Rua de Inágora e também foi analisada por computador e dada como autêntica um objeto de 14 metros de diâmetro e relativamente distante da máquina fotográfica ele está refletindo do seu lado direito a luz solar daqui a pouco você vai conhecer qual é a opinião das forças armadas do mundo todo a respeito dos discos voadores estava envolvido em casos sigilosos de aparições de jovens inclusive de queda desses objetos este outro documento que é da da central de inteligência agência americana também importante claro porque bom este outro documento doutor este outro documento mostra também o envolvimento de uma central de informação como a CIA que é internacionalmente conhecida e considerada muito séria em termos de investigações de modo geral e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos sigilosos de ovnis quer dizer neste caso também assinado por uma autoridade da CIA mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com esse fenômeno já há muito tempo este outro documento você também diz que é importante que tem aqui a rúbrica ou pelo menos uma referência ao Kissinger exatamente o que é bom nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano como também o governo soviético essas duas grandes potências elas detêm praticamente o controle de todas as informações de aparições de ovnis que ocorrem nos dois grandes blocos os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vem da América do Sul da América Central e da América do Norte enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental bom neste caso este é um telex oficial do departamento de estado dos Estados Unidos governo dos Estados Unidos em que por intermédio da embaixada o Harry Kissinger solicita ao governo informes sobre um ovni que teria aparecido no Marrocos então isto aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepetitivamente entre as embaixadas entre os consulados entre os governos de todos os países do mundo mas vamos aos fatos vamos aos fatos então vai você está aqui por quê? bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos chamados ovnis ou ufos como chamamos aqui no Brasil também e estou praticamente convicto de que as forças armadas de todo o mundo e os governos de todos os países do mundo sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos e não de agora mas desde 1941 ou seja antes do caso que nossos colegas mencionaram de 1947 que teria dado início a chamada Era Modernos com os Voadores então vejam bem isto aqui isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma aeronave Discoide que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa Norte-Americano após 25 anos de estudo sigiloso sobre esses objetos esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis engenheiros civis e também engenheiros militares e tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados com as forças armadas norte-americanas esses objetos estariam sendo guardados na base aérea de White Patterson nos Estados Unidos na base aérea de Edwards na Califórnia de modo que estudiosos do mundo inteiro sobretudo em portos dos Estados Unidos tem procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano exigindo que eles lhe derem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos como este aqui de veículos que vem sendo desenvolvidos secretamente chamado por exemplo esse caso um RPV veículos remotamente pilotados que ao que tudo indica foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de OVNIs tudo indica é uma coisa muito vaga qual é a a evidência maior disso por exemplo olha Goulart porque se eu capturo um disco voador e eu sou um cientista quer dizer eu tenho um agrupamento científico à minha disposição eu já estaria utilizando isso de outra forma claro esse é o seu raciocínio seria o meu raciocínio também embora resta a ver se eles também pensam assim me parece por contatos que nós tivemos oficiosos com autoridades armadas brasileiras por exemplo da força aérea da marinha e da aeronáutica através de 16 anos de estudos que existem fortes motivos fortes razões e a detorrazão a eles de manter essas investigações sob sigilo principalmente porque nem tudo que envolve esses OVNIs é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa por exemplo nós sabemos que o FBI esteve nos últimos 10 anos envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais ou seja animais aparecem misteriosamente mutilados especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo e o FBI após 10 anos de investigações não conseguiu achar um único suspeito nem um único culpado para nenhuma mutilação como assim? o animal pode morrer de... eu vou explicar de cobra eu vou explicar o FBI veja bem nesses casos de mutilações os animais aparecem estranhamente mutilados com incisões cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa esses cortes avaliados com microscópios eletrônicos revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária esses animais aparecem exânguos os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada e muitas vezes órgãos internos como o coração os rins ou o baço são retirados por incisões muito pequenas sem qualquer explicação para isso agora o interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os ovnis o que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI o único elo em comum é a aparição de ovnis e sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos os índios o que é a linguagem peculiar da cultura indígena dos americanos eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais roubando suas vacas ou seus cavalos e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo suspensos em cordas ou em alguma coisa parecida com uma corda para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados então esse é apenas um dos aspectos nada agradáveis que aparentemente envolvem os ovnis e que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares com toda a razão evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios uma vez que eu tenho absoluta convicção de que eles não apenas tem isso muito bem documentado em seus arquivos como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios que nem eu devo divulgar e muito menos eles como você não deve divulgar? o que se passa é o seguinte igualar nós sabemos que uma série de coisas que por exemplo o desaparecimento de seres humanos desaparecimento inexplicado de seres humanos que também tem em diversas partes do mundo quando? e puxa ao longo dos anos desde que começou a existir a ufologia oficial em 47, 48 houveram diversos casos documentados de pessoas que após a aparição de ovnis simplesmente desapareceram e nunca mais foram vitas agora para onde foram ninguém sabe qual o destino delas ninguém sabe e isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro agora isso é uma enigma é uma enigma muito grave e muito séria de modo que os militares não devem fazer pronunciamentos a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito essas pessoas o que se supõe pelo menos até agora dentro de todos os estudos que foram feitos bom, o que se supõe é... baseado nos casos de mutilações de animais e também baseado nos casos de desaparecimentos de seres humanos é que existe alguma espécie de criatura alienígena extraterrestre ou não extraterrestre talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra que estaria fazendo experiências biológicas experiências gemensas genéticas conosco talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação e é provável que esses seres ou sejam isso é uma hipótese muito interessante até muito bem documentada sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie de modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo seriam preparos biológicos genéticos para uma raça futura que viria a sobreviver a um eventual cataclismo que segundo muitos estudiosos estaria eminente para esta humanidade eu vou encerrar esse programa mas eu queria uma assinatura final então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as vossas experiências eu vou ficar só ouvindo aqui do ponto de vista de análise de uma coisa concreta eu percebi que você insistiu muito nisso eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião a ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isso eu estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu embora esteja acostumado com todos os fenômenos astronômicos meteorológicos tudo o que eu vi realmente estava fora qual é a sua atividade fora? eu trabalho na indústria mobilíquica eu trabalho na área de computação minha formação superior é de matemática então eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde longos anos eu estou acostumado a olhar para o céu mas nunca dei cabeçada em poste sabe? agora o que eu queria talvez dividir com eles acho que isso talvez seja uma coisa muito importante quem vê o telespectador que está agora assistindo poderia ficar na posição que você está querendo uma coisa assim palpável de costas não dá para ter essa coisa palpável isso nos foi negado até hoje o que nós temos é filmes fotos testemunho de pessoas acima de qualquer suspeita como pilotos de aviação militar inclusive essas pessoas que foram submetidas a uma série de testes de ensaios inclusive hipnose com regressão mental e se conclui realmente que eles tiveram passaram por experiências realmente estranhas isso tudo são provas são provas do fenômeno em si fala de um caso deixa eu te escutar um caso é um caso famoso caso de Barnabat Hill em 1961 estava voltando de uma viagem de férias lá próximo de Nova York New Jersey etc naquela área eles foram acompanhados por um objeto voltam esses viram esse objeto descer e depois daí para frente a coisa parece que não tinha tido sequência olharam para o relógio e perceberam que faltava duas horas na vida deles que eles não conseguiram registrar a Brancosa parou aí foram procurar um especialista Dr. Benjamin Steinmann um psicólogo e esse homem com muita habilidade conseguiu trabalhar com eles na nível de hipnose entre outras coisas para encurtar o assunto os dois estiveram dentro da nave em um solo não viajaram e lá dentro foram subindo uma série de exames de testes entre eles um teste que fizeram na Batville uma percuração no abdômen dela que hoje nós chamamos de laparoscopia em que eles na nave indicaram que ela estava grávida havia um processo de gravidez em 41 mas o ponto mais importante é que ela viu ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto e ela viu um mapa estelar na parede e lá o comandante perguntou a ela você entende você pode localizar onde nós estamos a língua é provavelmente que é uma língua mental porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose não se sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia isso ficou ao mesmo lado mas havia uma compreensão havia uma comunicação então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde nós estávamos naquele mapa ela disse que não então ele fechou o mapa ela falou não, um momento tem pessoas na terra que conhecem isto quis até levar aquilo de volta então ele ainda teve em alguns momentos ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos no céu era um mapa muito bonito de efeito tridimensional então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial as linhas cheias mais finas eram linhas de voos normais e as tracejadas eram de exploração na qual a terra está inserida mas quando ela revelou esta esta imagem na hipnose foi feito um desenho uma astrônoma americana chamada doutora Mary Fish tocou a parada comprou a briga de testar se aquilo lá que ela viu era verdade Beth Hill era uma dona de casa comum como todas as nossas mulheres são e ela conseguiu com o tempo depois de muitos anos de muita pesquisa comprovar que o que ela viu foi real aquele mapa era mostrado dito de um referencial que não era o da terra e ela ainda tinha indicado seis estrelas que não constavam dos nossos catálogos astronômicos só foram divulgados muitos anos depois isto é uma prova é é uma prova que nós ufólogos consideramos um dos casos mais clássicos o cara como é que era? eles eram seres de uma estatura média não muito baixa não muito alta muito mais para baixo do que alto os olhos eram ligeiramente desgaseados muito puxados um caso curioso que ocorreu aqui aqui no estado de São Paulo que irá se num caso de Tiago Machado só para dar uma ideia de repente vira um objeto descendo a mãe do Tiago viu aquilo chamou o Tiago o Tiago olhou é um paraquedas não é? não sei o que é isso vou lá ver perto um objeto desceu atrás dos morros ele saiu correndo no meio do mato e foi até lá quando ele conseguiu localizar o objeto estava pousado um objeto talvez de seis metros de diâmetro com três peças no solo posado o Tiago quando chegou próximo do objeto talvez dez doze metros ficou olhando um objeto diferente de repente a cúpula em cima abriu e saiu um ser flutuando e desceu até o solo na hora ele ficou meio assustado ele sem nenhuma cultura quando ele viu aquele ser relativamente baixinho metro e trinco metro e quarenta ele até imaginou é pequeno dá para encarar e foi se aproximando e de repente esse ser ele percebendo pelo escafandro que esse ser usava pela máscara ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo por causa da Beth Barney Hill meio esticado e meio oblique ele ficou meio assustado ele puxou o máscara de cigarro do bolso acendeu o cigarro e na indironância dele sido que estava acontecendo ele não fazia ideia frente ao que que ele estava ele ofereceu o cigarro jogou o máscara de cigarro para o ser o ser deu um passo para trás abaixou a mão aquele máscara flutuou em uma posição de uns 30 centímetros grudou na mão do ser ele encostou na perna não se sabe se ele enfiou no bolso ou não aparentemente não deu para ver o máscara desapareceu logo depois os familiares mais um dos familiares do Thiago foram atrás dele de repente aquela multidão toda foram se aproximando quando os seres desse objeto perceberam que estava a multidão se aproximando o ser voltou sempre de costa para o Thiago sempre de frente para o Thiago de costa para a nave flutuou e entrou na aeronave nessa nave o Thiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto nesse instante no alto da cúpula aparece um ser com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro aparentemente de luz que é algo parecido com um laser mas não é laser uma energia desconhecida atingiu a coxa direita do Thiago ele ficou completamente paralisado logo em seguida a nave levantou o voo saiu e foi embora esse caso inclusive foi pesquisado pela aeronáutica brasileira lá de Pirassonuga uma coisa curiosa nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética interfere em televisões interfere em transformadores faz uma série de efeitos houve casos em que o objeto passou e torceu troncos e árvores sem quebrar torceu e entortou totalmente nós concluímos que quando o Thiago imaginou se aproximar do objeto talvez eles tenham disparado o para proteger a integridade dele porque se ele se aproximasse muito na hora da nave sair seria totalmente destruído o queimado em função desse campo é uma conclusão que nós tiramos o caso nesse contexto todo eu acho que é muito importante se mencionar as experiências dos astronautas e dos cosmonautas soviéticos é muito importante porque eles são pessoas muito bem treinadas são tecnicamente qualificadas e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas especialmente é um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronautas que é o Maurice Chattelan é um matemático colega do Ademar Jandimelo e o Maurice Chattelan foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apolo com a Lua naquela missão do NARES o Maurice Chattelan nos trabalhos que ele publicou ele afirmou categoricamente claramente todas as missões Apolo e Gêmini foram acompanhadas por OVNIs ele afirmou exatamente isso nos livros dele quer dizer é uma autoridade mundial em astronautica sem contar um outro episódio muito fascinante que rodou o mundo todo criou uma polêmica uma celebra fantástica que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovályonok e Viktor Savinik na Sala 8-6 e que motivou uma reunião em 81 agora no GOSPLAN que é o Ministério do Planejamento Soviético nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas entre os físicos matemáticos engenheiros de Abaquá quer dizer só pra quê? pra discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salute onde eles mostram a aproximação de um objeto esférico e nesse objeto haviam seres lá dentro que teriam passeado inclusive pelo espaço ao redor da nave se aproximando da Salute sem aparelhos de respiração visíveis pelo menos então esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na ufologia mundial porque houve dois grandes nomes da cosmonauta soviética Vladimir Kovályonok e Viktor Savinik obrigado pela presença de vocês nós podemos agradecer exatamente para repetir a minha pergunta vocês tem certeza de que não sejam os seres passados? e vocês? e aí e aí e aí e aí e aí e aí